Salut à tous, c'est une très bienvenue. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia 26 de dezembro. Eu espero que você tenha passado um ótimo Natal. Eu sou Elisa do AVEK Elisa e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram ontem, anteontem, nas nossas celebrações de Natal, mais en français, é claro. Então, pegue o seu caderno, já aperte aqui as notificações para você não perder mais nenhum vídeo do nosso canal, já se inscreva no canal e, é claro, deixa o seu curtir, deixa o gostei aqui no canal para que eu siga produzindo conteúdo relevante para você. Hoje é dia de você aprender a falar sobre os presentes e sobre tudo aquilo que você ganhou nesse dia de Natal. A primeira coisa que a gente costuma ganhar é presente, então vamos pelas coisas boas e deixar o ruim para o final. Quando a gente fala de ganhar um presente, você não pode fazer a tradução literal. Isso é um erro muito comum, às vezes as pessoas querem aprender a falar um idioma e elas pensam sempre na língua materna delas. Vocês pensam, no caso, em português e querem traduzir palavra a palavra. Se vocês querem falar, por exemplo, j'ai gagné un très beau cadeau. Eu ganhei um presente muito bonito, muito legal, né? Em francês a gente fala un beau cadeau, um presente muito incrível, muito legal, a gente pode usar a palavra beau, um belo presente. Mas, aqui o problema é que a expressão está errada, a gente não pode falar gagné un cadeau. Não quer dizer nada. As pessoas até que vão entender, mas isso é o que a gente chama de un quelque de português. Você está copiando do português sem pensar em como se diz isso de fato em francês. Então, hoje, eu vou solucionar esse problema para você. Eu vou te explicar como falar sobre presentes em francês. Primeiro, então, você não vai falar gagné, mas você vai falar recevoir, receber. A gente usa o verbo receber. J'ai reçu un très beau cadeau. J'ai reçu un très beau cadeau de ma mère. Eu recebi um presente muito bonito da minha mãe. J'ai reçu un très beau cadeau de mon mari. Eu recebi um presente muito bonito do meu marido. Ah, Elisa, eu quero usar um outro adjetivo, não quero falar beau. Beleza, mas é sempre com o verbo recevoir. Por exemplo, você vai falar j'ai reçu un super cadeau. J'ai reçu... Você está reparando que eu estou sempre falando j'ai reçu. Eu estou falando eu recebi, eu ganhei no passado. Se você quiser usar esse mesmo verbo em outro tempo, por exemplo, eu ganho um presente, je reçois un cadeau. Ou eu vou ganhar um presente, je vais recevoir un cadeau. Ou je recevrai un cadeau. Enfim, você já entendeu. É só você mudar o tempo verbal do verbo recevoir. E aí sempre compor com un cadeau. Cadeau, que é a palavra presente. Sim, E, A, U. E em francês, sempre vai ter o som de O. Cadeau. Cadeau. Agora, como que eu falo que eu dei um presente? Eu falo doné un cadeau? Não, não é assim que a gente fala também. A gente, ao invés de falar doné un cadeau a quelqu'un, a gente usa o verbo E aí você percebeu que eu estou sempre usando A, porque esse A com acento, ele está mostrando em que direção é o verbo. Eu ofereço um presente a alguém. Se você dissesse isso em português, pareceria muito formal, muito quadradinho, Mas é assim que se diz em francês. Então, nada de você falar Je gagne un cadeau. Nada de você falar Je donne un cadeau. Você já entendeu. Você vai falar Je reçois un cadeau. J'offre un cadeau. Je reçois un cadeau. J'offre un cadeau. Gostou dessa parte de presentes? Então, vamos dar o próximo passo. Que mais a gente ganha no Natal? Coisa ruim. Quilos. A gente acaba ganhando muitos quilos por aí. Muita gordura localizada, porque a gente acaba comendo demais. Pois aqui sim, você pode falar Je gagne des quilos. Ou ainda, a melhor forma de você dizer isso é Je prie des quilos. Eu peguei quilos. Je prie des quilos à Noël. Je prie des quilos à Noël. Oh la la, j'ai trop mangé. Je prie des quilos. Et toi, est-ce que tu es prie des quilos aussi? Então, pra gente terminar, vamos fazer uma parte em que você vai treinar a sua escuta. Eu vou te contar uma história em francês. E você já sabe. Nessa história, eu vou falar de cadeau. Presentes. E eu vou falar de quilos. De quilos. On y va? Então, ative seus ouvidos. E preste atenção. Ce Noël, j'ai envie d'offrir un très, très beau cadeau à Paolo. Et un excellent, bien sûr, cadeau à mon petit Théo. C'est son deuxième Noël. Je pense que il ne se rende pas compte encore de ce qui se passe. Mais je pense aussi que c'est ce Noël qui va commencer à construire sa vision sur Noël. J'espère, aujourd'hui, le 26, j'espère qu'ils auront aimé les cadeaux que je leur aurais offerts. Et je suis sûre aussi que ma mère va nous offrir des bons et des beaux cadeaux. Parce que ma mère, elle adore Noël. C'est une tradition dans sa famille. Alors, j'espère aussi que je n'aurai pas pris trop de kilos. Puisque je ne suis déjà pas très, très en forme en ce moment. Donc, si j'ai pris beaucoup de kilos, il va falloir que je profite le début de l'année pour perdre les kilos que j'aurais pris. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien Noël. J'aime bien cette sensation que l'année va terminer, mais que quelque chose de nouveau va commencer. J'espère que vous allez bien profiter de ces vacances, de ces périodes de fêtes, pour faire vos plans, vos projets par rapport à la langue française. Et là, me conte ici nos commentaires de ce qu'on peut comprendre ce petit dialogue, ce petit histoire que j'ai raconté. Et le plus important, crie les phrases avec « offrir un cadeau », « recevoir un cadeau » et « prendre des kilos ». Scrivez ici nos commentaires. Un joye Noël ! Bonne fête pour vous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada